Boa Noite Mundo! Tá no ar um novo programa aqui da WebTV Sousa. Totalmente diferente do Bom Dia Mundo, até porque ele se passa à noite, e essa é a principal diferença. Não sei se vocês repararam, mas o Bom Dia Mundo passa de manhã. O Boa Noite Mundo passa à noite. Bom, essa tecnicamente é a principal diferença. E enquanto lá no Bom Dia Mundo eu faço as notícias do dia, eu disse eu passo as notícias do dia, Aqui no Boa Noite Mundo eu tento ser engraçado, algo que é muito difícil porque eu sou um pé no saco. E eu não costumo falar palavrão, esse foi o único, desculpa a boca suja. Bom, no Boa Noite Mundo eu tentarei analisar os fatos do cotidiano com um pouco de humor. Algo que é muito difícil no dia de hoje porque a realidade está uma... Eu falei que não ia falar palavrão. Então a realidade não está legal. Vocês devem estar prestando atenção que o cenário é basicamente o mesmo do Bom Dia Mundo. Pois é, porque a gente não tem dinheiro para montar vários cenários para um canal de YouTube que não tem visualização, a gente não tem dinheiro. Então a gente não vai ficar montando um cenário atrás do outro para um canal que não tem visualização. Agora se você visualizar e fizer o canal crescer e a gente ganhar dinheiro, aí a gente pode pensar em montar dois cenários. Um para o Bom Dia Mundo e um para o Boa Noite Mundo. Aliás, o próprio nome YouTube é algo muito interessante que a gente deve pensar, né? É algo quase que assim, filosófico, eu diria. Por quê? E o Tube? E o Você ou Seu e Tube poderia ser Tubo. Será que é isso? Pois é. E aí o que a gente pensa nas TVs de Tubo? Antigamente todas as TVs eram de Tubo. Essa aqui não é mais de Tubo, mas as TVs de antigamente eram TVs de Tubo. E aí quando você pensa em algo como o Seu Tubo ou Você no Tubo, a gente imagina, é a sua TV ou é você na TV. Ou seja, é o seu próprio canal de TV. E é mais ou menos isso que o YouTube propõe. Que você tenha um canal e que você apareça para o mundo e pague os mesmos micos que eu estou pagando aqui. Ou piores, porque tem gente que tem cada porcaria que eu fico com vergonha para a pessoa. E olha que os meus vídeos são péssimos, mas tem vídeos que conseguem ser piores que os meus. Mas não é para falar necessariamente do filosofismo... Mas não é para falar necessariamente da filosofia do YouTube que este vídeo de hoje foi feito. Afinal de contas é o nosso primeiro vídeo aqui do Boa Noite Mundo. E como eu resolvi comentar os assuntos do cotidiano com o humor, vamos começar pelo que está acontecendo hoje. Não, gente. Não vou falar que o Temer continua como presidente. Prope também. E aquele lá, o Verde... Não, não. O Maduro também. Bom, hoje é dia dos pais. E eu amo muito o meu pai. E é por causa disso que eu resolvi falar neste primeiro vídeo sobre o dia dos pais. E é o seguinte... Meu pai, por exemplo, né? Eu não posso falar de outros pais porque eu tenho que falar do meu pai. Meu pai é uma pessoa tão legal e assim... Tudo que eu tenho... Tudo que eu sou, eu devo ao meu pai. E eu devo tanto, mas tanto ao meu pai... Que ele teve que entrar no Instituto de Serasa para ver se eu conseguia receber de mim. Sério. Só assim para eu pagar tudo o que eu devia para o meu pai. Eu estou pagando em parcelas aí de 50, 100 reais, 36 parcelas, sabe? Estou há anos já pagando e continuarei pagando porque eu tive que refazer o empréstimo com ele, enfim. Mas é isso. Então, pai, você que foi o meu herói, o meu bandido, hoje é mais, muito mais que um amigo. Feliz dia dos pais. Para o senhor e para todos os outros pais que, porventura, possam estar me vendo. Por enquanto é só. Encerrando a transmissão de hoje. Boa noite, mundo. E até amanhã. Amanhã de manhã, bom dia, mundo, com notícias. Programa sério, bonitinho. Com previsão do tempo, notícias, coberturas, entrevistas. Com previsão legais. À noite, dez da noite, boa noite, mundo. Com piadinhas sem graças e um humor nonsense. Fui! Desculpa, eu esqueci de falar. Bom, como hoje é dia dos pais, eu, para encerrar essa edição, eu vou colocar uma foto minha com o meu pai. Tipo, nós dois ali bonitos e tal. E, bom, como musiquinha de Natal. Por quê? Dois motivos. Nós já passamos no meio do ano, então o Natal já está se aproximando. E eu ainda não consegui lembrar de nenhuma música para comemorar essa data. Pai, pode ser que daqui algum tempo... Eu acho que não tem nenhuma música para comemorar essa data, sim. Então vai numa música de Natal que fica bem bonitinha. Então, feliz dia dos pais. Até mais. Até amanhã. Acho que é. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri